Ensinar violino é técnica, não sorte, mas calma aí que eu vou te falar outra coisa. Além de um passo a passo, uma técnica para ensinar, se você dá aula para crianças pequenas de violino, você precisa deixar também a sua aula mais divertida. Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 acessórios, 5 dicas de coisas para você usar com os seus alunos nas aulas, para deixar suas aulas mais divertidas e os seus alunos gostarem mais e mais. Primeiro deixa eu te perguntar uma coisa, você sabia que dá para ensinar violino para crianças de 3 anos de idade? Esse é um tamanho de violino 1 16 avos e a gente tem como ensinar, geralmente uma criança de 3 anos ela está começando por esse violino. Eu tenho um curso como ensinar violino, chama, e se você quiser saber mais, aqui tem um WhatsApp onde você pode saber mais sobre o meu curso, tá bom? E lá eu ensino como ensinar violino para crianças a partir de 3 anos de idade. E se você dá aula para crianças pequenas, você já sabe que a aula tem que ser também divertida, porque senão fica muito monótona, fica muito maçante a aula e a criança se desestimula, a criança não tem interesse em fazer. Algumas até tem, mas nem sempre. Se você não criar alguma coisa divertida, alguma coisa legal, eles se desinteressam muito rápido. Eu dou aula para crianças pequenas desde 2012, tá bom? E eu tenho hoje crianças, adolescentes já com 12, 13, 14 anos que começaram comigo com 3, 4 anos de idade. E além de eu te mostrar brincadeiras e coisas aqui que vai facilitar a sua aula, eu vou te falar aonde você pode comprar esses jogos, esses brinquedos. E melhor ainda, no final vai ter para você um cupom de desconto para você economizar na compra na nossa loja parceira que é o emihau. emihau.com.br barra ricardo sander. Você vai acessar a loja deles, vai ver diversos jogos e brincadeiras que eles têm lá. O primeiro que eu vou te mostrar, que eu acho muito legal que eles têm lá, são os dados para repetições. Porque dentro da nossa metodologia a gente utiliza muita repetição. Tem que fazer 5 vezes, 10 vezes esse exercício. E a criança geralmente não quer ficar repetindo. Quem que quer ficar repetindo? Então a gente faz brincadeiras. E o emihau tem esses dados aqui com formatos diferentes e com números bem diferentes e com números altos. Porque senão você fica só jogando o dado comum de 1 a 6, né? E esse, por exemplo, que eu estou na mão, que ele tem vários lados, várias faces. Olha só, tem várias faces e ele vai até o número 14, 20, 18, 13, 19. E aí você faz o seu aluno repetir muitas vezes. Então ele tem um outro aqui que é parecido com um pião que gira. Então você pode comprar esses dadinhos aqui. Eu às vezes empresto os meus dados para os alunos. Quando eu peço para eles, olha, você vai repetir em casa 10 vezes. Ou você vai girar o dado e ver quantas vezes você vai repetir esse exercício. Quantas vezes o dado te falar. Então tem dados com números menores e tem dados com números maiores para você poder usar da melhor forma. Outro acessório muito interessante que tem lá no emihau e é nosso parceiro. Não se esqueça de digitar o cupom de desconto que eu vou te falar já já. É esse zoiudinho, acho que eles chamam. Que é o quê? Vou pôr aqui no microfone para você ouvir que faz um barulhinho. Que esse olhinho aqui mexe. Para que é isso daqui? Quando o aluno, você está ensinando a mão esquerda para o aluno e você quer que ele coloque o dedo bem em pézinho, bem assim, bem assim, desse jeito aqui. E o aluno tende a colocar os dedos meio deitados na corda. É mais fácil para ele. Então, o que é que a gente faz? A gente coloca o zoiudinho aqui no dedo dele e fala assim, olha, o zoiudinho tem que estar olhando para você. Então, quando ele põe o dedo corretamente, o zoiudinho está olhando. Se ele pôr o dedo deitado, o zoiudinho está olhando para cima. Então, é um acessório para você poder brincar com o aluno. Ele vai se distraindo e vai fazendo brincadeiras de pôr o olhinho no dedo e ele tem que ficar com o dedo na posição bem correta. Mais um acessório que eu uso com os alunos, ele tem bichinhos assim, que são... Por exemplo, eu gosto muito dessa daqui que ela cai bem legal porque eu vou falar para você que eu uso. É uma joaninha numa folhinha. Então, eu coloco o violino na postura e aquele aluno que está com o violino caído, se eu colocar isso no violino dele, vai cair. Então, a gente vai falar assim, olha, a joaninha não pode cair. Tem que pôr aqui e tem que ficar reto o violino para poder ficar certo. Então, você bola uma brincadeirinha com esse acessóriozinho para trabalhar a postura do seu aluno para que ele brinque, se exercite em casa ou na aula também brincando e se divertindo e também aprendendo as habilidades corretas no violino. Lá no M-Hall também, eles têm esse cubo aqui. Está desmontado, tá bom? Eu vou deixar desmontado aqui para não perder tempo para montar para vocês, mas olha só. Vamos supor aqui. Seria assim, né? Montadinho aqui, olha. Eu vou deixar desmontado porque eu quero mostrar os lados para vocês. Então, você monta um cubo de EVA e aí, nesse cubo, ele tem, por exemplo, ré. Corda ré. Ah, que ritmo que eu vou fazer? Ah, vou fazer o ritmo chocolate quente. Então, você tem ritmos... Ritmos... Caiu no chão. Você tem ritmos e você tem nome de notas, tá? Então, você tem os ritmos das variações do chocolate quente, trenzinho rápido, desce e sobe. Jogou o ritmo. Ah, ó, vamos jogar. Vamos ver que ritmo que vai cair. Então, você monta o cubo, né? Tem uma estrela, por exemplo. Na estrela, você vai combinar com o seu aluno. Se cair a estrela, vai acontecer isso. Se cair isso daqui, vai fazer aquilo. Se cair a letra E, é a corda M. Então, é chocolate quente na corda M. Então, é um dadinho, um cubo, para você jogar, fazer brincadeiras, também com repetições e o aluno vai brincando, se divertindo. E aprendendo. E agora, o último que eu vou te falar é um aplicativo. As crianças gostam muito. E eles... Você vai encontrar, pelo menos na App Store aqui, do iPhone, você vai encontrar ele como Roleta das Decisões. Olha só. Ele é gratuito, tá bom? E você baixa ele no seu celular e você monta a roleta. Você põe as opções na roleta que você quer. Como que eu utilizo isso daqui com as crianças pequenas? Eu falo assim, olha, vamos fazer... Porque eles não querem ficar repetindo as músicas antigas. Eles tendem a... Ah, não quero fazer as antigas. Ah, não quero tocar essa música. Então, eu faço uma lista no meu celular das músicas de revisão. E eu falo, olha, eu vou rolar a roleta aqui. A música que cair, você vai fazer de revisão hoje. E aí, ele pode também pôr no celular dele e falar, olha, na hora que você for estudar, mãe, faz a roleta. Caiu a música, faz a revisão em casa. Entendeu? Faz o ritmo. Você vai pôr... Você monta a roleta com quantas partes e nomes que você quiser. Então, roleta das decisões é esse aplicativo que você pode fazer o seu aluno estar repetindo ou fazendo as coisas de uma maneira divertida. Bom, e se você é professor de violino e está assistindo esse vídeo até o final, eu separei uma surpresa para você. Presta atenção. Eu tenho, como te falei já, um curso para professores de violino. Onde tem etapa, passo a passo, tudo muito bem detalhado. Como ensinar violino para crianças pequenas, desde o zero, ensinando muita coisa. Mas, eu preparei para você essa surpresa para você que ficou até o final. Talvez, quando você esteja vendo esse vídeo, não exista mais. Então, corre, porque eu não sei se ainda vai estar disponível. Eu preparei um curso, um workshop, como ensinar violino, gratuito por 30 dias para você. São 20 horas, isso mesmo, 20 horas de aula. É um curso completo para você. Não é pegadinha, não. Você vai lá, vai fazer a sua inscrição gratuitamente. Não vai ser cobrado nada de você. Mesmo depois que acabar os 30 dias, não vai ser cobrado nada, ok? Você não vai precisar pôr cartão de crédito, nem nada. Você vai acessar, só que você tem 30 dias para acessar esse curso. Então, corre lá, vê se está disponível ainda. Faz a sua inscrição. Então, aproveita esse conteúdo. Lá vai ter muitas, muitas dicas e passo a passo para você que quer ensinar violino para crianças pequenas. Para você conseguir liberar esse curso, você vai ir no meu WhatsApp, que está aqui embaixo, e vai clicar para acessar o WhatsApp. E aí você vai escrever assim, hashtag ensinar violino. Hashtag ensinar violino. Você manda uma mensagem nesse número de WhatsApp que está aqui embaixo, só escrito assim, hashtag ensinar violino, tudo junto. E aí eu vou te responder automaticamente como que é o passo a passo para você fazer a sua inscrição e obter esses 30 dias gratuitos nesse curso completo com 20 horas. E detalhe, não te falei antes, um certificado no final. O sistema vê a sua evolução dentro do curso e emite um certificado quando você acabar. Então você tem 30 dias para concluir esse curso.